Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. O texto de hoje faz já parte, no livro do Gênesis, primeira leitura, do ciclo de Jacó. E nós nos surpreendemos com a mentira feita ao velho pai Isaac, por Jacó, coadjuvado pela sua mãe Rebeca. Através de um ato não transparente, ele retira a bênção prometida ao primogênito e a recebe em seu lugar. E depois deve fugir das fúrias de Exaú, que se viu privado desta bênção especial. À primeira vista nos assustamos. Não é um fato, repito, transparente. Houve aqui mentira, houve aqui desejo de enganar. És tu o meu filho Exaú? Lhe perguntou Isaac, já cego. Sim, sou eu. Quando na verdade não era. Mas o texto é curioso. Nas entrelinhas, ele nos faz captar uma verdade que não é fácil de receber. Os dons de Deus não seguem necessariamente os momentos, as linhas, as vistas e as esperanças dos homens. Os momentos de Deus, por vezes, diferem muito daquilo que nós, dele, vemos, contemplamos e esperamos. Deus reserva surpresas para cada um de nós. E, desde já, vem a dito, ninguém pode, diante de Deus, mostrar como deve ele seguir, qual deva ser o seu comportamento. No caso, se serviu de uma mentira, não feita por ele, porque se sentia também livre. E livre em conceder a sua bênção, a sua graça, àquele que quisesse. Na história da salvação, nós temos diversos exemplos desse naipe. Muitas vezes, os homens criam uma determinada imagem de Deus e nós também, nós também com eles. Deus, uma imagem toda nossa, quase um Deus criado na nossa mente e Deus brinca conosco. Deus quase que se diverte em mostrar-nos que ele é diverso daquilo que nós dele pensamos. Que ele é diverso daquilo que nós esperávamos dele. E não temos nenhum direito a exigir. Nós não somos credores de Deus para coisa alguma. Na sua total liberdade, ele nos criou. E na sua total liberdade, com amor, com misericórdia, sem dúvida, Ele nos conduz misteriosamente pelos caminhos de cada vida, de cada um de nós.